Música Tenente Nancy falando na reportagem aqui sobre esse fato, o encontro desse homem aqui na lagoa, aqui do Churuma, aqui do Arteio Sanitário Patos de Minas. O que a Polícia Militar pode falar sobre esse fato? Nós fomos acionados pela empresa que cuida aqui do Arteio Sanitário, que eles tinham verificado um corpo boiando lá na represa de Churuma aqui do Arteio. As nossas equipes deslocaram, realmente ficou constatada, havia mesmo um corpo. Acionamos a perícia, o corpo de bombeiro, que pode auxiliar na retirada do corpo. Após um trabalho intenso, com a equipe do corpo de bombeiro, o corpo foi retirado de local. E, a princípio, de acordo com a perícia, que apareceu aqui, não há sinais de violência, graças de um possível afogamento. O pessoal da empresa que nos acionou relatou que na terça-feira dessa semana, eles encontraram o corpo de um cachorrinho boiando nessa mesma represa de Churuma. Então, existe uma hipótese de que essa vítima tenha tentado pular para salvar o cachorrinho. Ele tem o costume de vir aqui nessa represa ou não, nessa represa de Churuma? Essas informações eu não tenho, porque tem uma casa improvisada aos fundos da represa, onde uma testemunha nos relatou que ele ficava. Contudo, ele é catador de lixo, é na rua, é andarinho também, usuário de substância interpensente. Então, provavelmente não. Eu acredito que ele não tinha o costume de entrar na represa, não. Até porque é um local cercado, com um funcionário da empresa trabalhando. A polícia já conhecia ele? Nós temos algumas fotos de uma possível identificação. A partir desse momento, as nossas equipes vão tentar confirmar essa identificação. A testemunha que conhecia a vítima, que relatou que, inclusive, ele tomava café na casa dessa testemunha algumas vezes, nos relatou uma possível ex-esposa dessa vítima. E agora nós vamos tentar contato para confirmar a identidade da vítima. Presidente, você sabe quando este afogamento teria ocorrido? Não, não se sabe. O corpo boiou hoje, a perícia compareceu ao local, o corpo foi encaminhado ao IML. E lá no IML, talvez seja possível constatar a data provável da morte. O sargento Mello agora vai falar sobre um pouco do resgate desse corpo aqui em uma lagoa de Churume. Foi de difícil acesso? O resgate foi difícil? O acesso até a lagoa era bem facilitado por uma estrada, mas o corpo da vítima se encontrava aproximadamente uns 3, 4 metros da margem. A gente precisou utilizar um bastão para poder alcançar o corpo e trazer ele até a margem para assim a gente conseguir retirar ele com segurança e sem se expor também à questão da água contaminada, que foi o local lá que ele possivelmente se afogou. A gente ainda precisa aguardar a confirmação do trabalho da perícia, mas o local que ele estava lá era um local de bastante contaminação ainda às águas. A gente precisa aguardar a confirmação do trabalho da perícia. Obrigado.